Música Especialistas suíços encontraram novas evidências de que o líder palestino Yasser Arafat foi envenenado com uma substância radioativa. A informação foi publicada em uma revista médica do Reino Unido. Uma equipe de investigadores confirmou ter encontrado traços de polônio em peças de uso pessoal de Arafat, o que sustenta a possibilidade de que o líder tenha sido envenenado. Arafat morreu em 2004 de causas nunca esclarecidas.